Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Mês da Ciência e Tecnologia, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Hoje temos um dia inteiro de programação dedicado ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Meu nome é Daniel Lavoras e eu vou ter o prazer de entrevistar agora o diretor-geral do CBPF, doutor Ronald Sintra-Cheller, em nome do nosso ministro, astronauta Marcos César Pontes. Vou ler antes de começar a entrevista um breve histórico do Centro. Fundado em 15 de janeiro de 1949 no Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, unidade de pesquisa do MCTI, é um instituto de excelência internacional na área de pesquisa e pós-graduação em Física. Com seus laboratórios multiusuários, serve de infraestrutura para grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, bem como para a indústria nacional. Um de seus fundadores é um dos mitos da ciência brasileira, o físico César Lattes, que em 1947 teve participação decisiva em uma das descobertas científicas mais importantes do século passado, a detecção do meson pi, o pion, uma partícula que mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo dos átomos. Por esse feito, Lattes foi indicado sete vezes ao Prêmio Nobel de Física. O CBPF faz pesquisa teórica e experimental em áreas como altas energias, astropartículas, nanotecnologia, física aplicada à biomedicina, informação quântica, ciência dos materiais, magnetismo e instrumentação científica. Seus pesquisadores e tecnologistas participam de grandes colaborações científicas internacionais, por exemplo, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, na Suíça, o Laboratório Fermi, o Fermilab, nos Estados Unidos, do Observatório PROG, na Argentina, entre tantos outros experimentos ainda em desenvolvimento. Muitos desses projetos têm participação da indústria brasileira, o que estreita laços desta com a academia. Entrevistaremos o Dr. Ronald Sintra Scheller. Alguns minutinhos para lermos um breve currículo do diretor. Graduado em Física pela USP, é mestre em Física pelo Instituto de Física Teórica e doutor também em Física pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, é pesquisador titular e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, faz parte da colaboração que opera o Observatório PROG, da Cherenkov Telescope Array, e é um dos fundadores do Southland Wide Field Gamma Array Observatory, que começou a vida como Large Array Telescope for Tracking Energetic Sources, LATES. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Tem experiência na área de Física Experimental de Altas Energias e Física das Astropartículas. Atualmente pesquisa características de astropartículas, gamas e raios cósmicos, com energias muito altas e, em particular, no que é o estudo através de multimensageiros de processos astrofísicos muito energéticos. Muito boa tarde, diretor, doutor Ronald Sintra Scheller, suas primeiras palavras. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com você um pouco sobre as coisas que nós fazemos sobre o EPF. Eu gostaria de, inicialmente, quer dizer, meu nome parece ser muito estrangeiro, mas eu sou brasileiro de muitas gerações. O Sintra aí domina. Eu tenho um Scheller que é um senhor inglês que deu os costados aqui em Pernambuco em 1910, por isso é que tenho esse nome que parece ser estrangeiro. Agora, você comentou sobre algum dos experimentos, em particular, lá você comentou sobre um que a gente está associado, que é o Large Array Telescope, blá, blá, blá. Mas isso é uma brincadeira, às vezes, que a gente faz com os processos, os estudos, os experimentos que a gente está fazendo. Esse, nós tínhamos, queríamos honrar o nome do Lattes, aí fomos adaptando as palavras de maneira que faz sentido do ponto de vista da física, e por isso que tem esse nome complicado, Large Array Telescope with Tracking Energetic Sources. Faz sentido, não é uma coisa absurda, mas a ideia era botar a sigla Lattes no nome do experimento, o experimento que começou aqui no Brasil. Perfeito, merecidíssimo homenagem, perfeito. Diretor, temos aqui ao todo oito perguntas para o senhor responder, vou começar com as perguntas aqui. Para começar, o senhor poderia nos fazer um breve histórico do CBPF? Olha, o CBPF é uma instituição interessante no sentido de que foi a pivô de uma mudança de cultura no país. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas, lideranças do país se deram conta de que a pesquisa científica era muito importante para a segurança do país, mas também para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento do país como um todo. E até aquela, até essa época, grande parte das universidades não tinham a tradição de pesquisa em tempo integral. Então, juntou-se um grupo de pessoas que são liderados por alguns militares, intelectuais, empresários de grande porte. Um pouco, se você olhar os fundadores do CBPF, quem é quem na República, em 1948, 49? E decidiram montar um instituto dedicado exclusivamente a pesquisa, as pessoas fazendo pesquisa em tempo integral. Curiosamente, na época, foi um instituto, uma organização social, sem fins lucrativos, mantidos por grupos industriais. Eu acho que o governo federal colaborava pouco na manutenção do CBPF. Mas aproveitou-se o grande impacto que teve o Lattes, as descobertas que o Lattes fez, para alavancar essa construção dessa instituição. E é interessante, porque não é essa instituição. Essa instituição é o primeiro de uma sequência que esse mesmo grupo colocou no país. O CNPq é derivado dessa mesma percepção da evolução da ciência no país. A própria CAPES vem disso. O ímpar da matemática também saiu de uma costela do CBPF. Veja, não quero dizer que é o CBPF que originou, mas o grupo de pessoas que organizaram, que tinham um plano de expansão do país, que criou essa estrutura. E ela foi muito emblemática. Ela teve um papel muito importante na evolução da ciência do país. Quando você olha a nossa história, nós tivemos prêmio Nobel visitando um dos mais clássicos, um dos mais famosos, é o Richard Feynman, que ganhou o prêmio Nobel já um pouco mais tarde, mas era um dos físicos mais brilhantes do século XX. Ele passou um ano inteiro aqui no CBPF. Ele tem até no livro dele, ele publicou um livro sobre a história dele, a biografia dele, e ele menciona o período que passou aqui no Brasil. E contrasta exatamente o ambiente no CBPF com o ambiente nas universidades na época. Agora, o que também isso implica é que essa criação foi, teve associada também a expansão nesse período das universidades brasileiras. E isso foi fundamental para o crescimento, para você gerar um ambiente que permitiu, por volta do final dos anos 1950, uma grande expansão econômica do Brasil. A gente, às vezes, tende a não dar atenção ao quanto o desenvolvimento da ciência e tecnologia, consequentemente, o crescimento das universidades, quanto isso foi influente no grande salto que o Brasil deu ao final dos anos 1950, no mundo. Agora, desde então, nós temos uma história, como qualquer ser adulto, temos história com altos e baixos, passamos por crises, crises, algumas sérias. Ao longo do tempo, fomos mudando de caráter. Um certo período, nós passamos a fazer parte do CNPq, e mais adiante, com a fundação do Ministério de Ciência e de Tecnologia, nos tornamos um Instituto de Pesquisa do MCT, na época, hoje o MCTI. E hoje eu acho que, eu sempre digo que o CVPF é uma instituição maior do que a soma de todos nós. Porque a história, a memória, o carisma da instituição ajuda e induz, inspira as pessoas que fazem parte do CVPF. E, consequentemente, eu acho que a gente também tem um papel importante em influenciar nossos colegas, nossas outras instituições. Eu não quero colocar isso de uma maneira que possa parecer arrogante, mas é uma... Quer dizer, nós temos uma história que eu acho que é interessante, é rica, e como toda história rica tem lados muito positivos e lados negativos também, mas eu acho que é uma instituição do qual nós podemos nos orgulhar. Minha única reclamação é que somos muito menores do que deveríamos ser, mas esse é o assunto que podemos discutir mais adiante. Com certeza, Dino. Eu sabia que o Richard vai estar no Estado no Brasil, mas não que ele tinha ficado um ano aqui, né? É um grande popularidade de ciência, conhecido por trazer conceitos de física para o conhecimento de todos, por digerir essa física mais pesada, o Feynman, bem interessante. Ele aprendeu a tocar tamborim também nas escolas de samba, e o famoso, quando você vê o livro dele, tem a fotografia dele com um bongo. Aprendeu aqui no Rio. Ó, essa aí, essa é bem interessante. Diretor, quais são as principais linhas de pesquisa do CVPF? Olha, nós temos uma área forte, em teoria, que cobre uma gama bastante ampla de tópicos, né? Nós temos uma área particularmente forte na área de mecânica estatística, nessa área, mas nós temos também cosmologia, e influenciou muito a formação de cosmologia aqui no Brasil, física de altas energias teóricas também. E sempre, se eu disser a linha ABCD, imediatamente meus colegas vão reclamar, porque a CDEF já está em grande evolução. Então, como qualquer instituição científica, você tem uma gama extensa, às vezes tem linhas que estão funcionando bem, tem outras que estão um pouco mais... Aí, por outro lado, temos a linha, duas grandes vertentes experimentais, que são altas energias e astropartículas, né? Nós temos grupos trabalhando no CERN, trabalhando no Fermilab, como você disse no início. Nós temos também uma participação muito intensa num observatório de raios cósmicos, que tem lugar na Argentina, o Observatório PRG. É o maior observatório de raios cósmicos do mundo, é uma colaboração internacional com gente de todos os cantos do planeta, né? E na área de matéria condensada, novos materiais, também é outra área bastante intensa, nós temos um laboratório muito rico de nanotecnologia, nós temos a... Trabalhamos em computação quântica, estamos até agora instalando em breve um computador quântico no CVPF, temos uma... Temos a área também em pesquisa, em tratamento de câncer, uso de nanotecnologia para tratamento de câncer, mas, de novo, se eu for listar, eu vou esquecer e vou ser linchado pelos meus colegas. Tem outra área também, que é muito importante nessa área de tecnologia, desenvolvimento de detetores, desenvolvimento de eletrônica, desenvolvimento de... de novos supercomputadores que nós fazemos no CVPF. Nós temos uma linha muito rica e, em qualquer momento, se eu for listar, eu vou estar esquecendo novas coisas que nossos colegas estão inventando. O diretor não é onisciente. De toda forma, é muito interessante escutar isso, ou seja, o CVPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, engencia um monte de coisas do dia a dia, que tem um impacto real para a sociedade. Muito legal. Quais são os principais parceiros internacionais do CVPF? Olha, além dos grandes laboratórios que eu mencionei, o CERN, o Permilab, nós temos uma cooperação muito intensa também com o laboratório de nanotecnologia ibérico em Braga, em Portugal, que é um projeto europeu que tem a... Aí nós temos várias colaborações que são, em geral, mais uma ou duas pessoas colaborando com grupos ao longo do... em vários países do mundo. Nós fazemos parte de um... uma coisa chamada de IDPASC, International Directorate for Particle Physics, da... não me lembro agora o... cosmology, que é um programa de compartilhamento de doutorados que inclui... isso foi iniciado por nossos colegas portugueses, mas hoje inclui países praticamente de toda a Europa e a... onde você pode ter diplomas duplos, né? Você faz um... um doutorado aqui em parceria com uma instituição na Itália, uma instituição na França, com o próprio... Bom, o CERN não... não dá nenhum título, mas você realiza seus trabalhos lá nesse laboratório. Então, nós temos uma gama ampla de parceria. Agora, nós somos também sede do CLAP, o Centro Latino-Americano de Física, que tem um papel muito importante em estimular a física em toda a América Latina. E o CBPF formou muita gente, eu acho... É uma coisa curiosa, nós temos mais peruanos formados no CBPF em Física do que acho que todos os universitários do Peru conjuntas. Pode parecer incrível, mas é verdade isso. Então, o CLAP tem um papel importante e agora eu sou o representante do Ministério na Assembleia do CLAP. Nós estamos procurando ver se alavancamos o CLAP por um papel mais abrangente ainda de estimular mais cooperações, mais colaborações entre os países latino-americanos. Ele teve um papel muito importante na década de 60 e 70, pois perdeu um pouquinho o protagonismo, mas aos poucos estamos voltando a colocar o CLAP como uma instituição-chave para o progresso da física em toda a América Latina. Meus parabéns a menção aos colegas peruanos. Eu tive a oportunidade de estar em Lima também, porque o Peru é bastante desenvolvido em educação básica, por isso que ele acaba exportando gente para várias instituições de pesquisa pelo mundo. Diretor, o CBPF pode ser considerado uma infraestrutura de pesquisa no país? Explica. Ele não pode ser, não. Ele é uma infraestrutura de pesquisa no país. Nós, por exemplo, cuidamos da rede Rio. Eu sempre digo o que é um problema, porque nós temos uma eficiência, toda a conexão de dados de todas as instituições acadêmicas do Rio de Janeiro passam pelo CBPF. Não só isso, também alguns órgãos de segurança nacional, hospitais, agências de fomento. Então, nós somos a interface que conecta com o resto do mundo. agora, nós temos uma eficiência praticamente de 100%, o que faz com que ninguém preste atenção, porque você está sempre funcionando. Eu me lembro, nós tivemos um episódio onde houve um zelite e, de repente, falhou com a luz durante três dias do CBPF. Nós conseguimos manter durante três dias todo o sistema no ar, baseado apenas nos no-breaks do CBPF. Não deixamos cair um momento. então, nós temos uma eficiência muito grande e, que eu sempre digo, curiosamente, o que funciona bem não é notado. Então, nós temos esse papel de infraestrutura. Nós também temos um papel que, às vezes, é menos, é dado menos atenção, mas, por exemplo, nós estamos em um lugar muito privilegiado, na UCA, no Rio, e é muito comum outras instituições fazerem seminários, colóquios, conferências, usando o espaço do CBPF. E a gente dá toda a infraestrutura de transmissão, de todo apoio, também, que funciona de maneira bastante interessante e é usado extensivamente por instituições do Rio todo. Os nossos laboratórios, a grande maioria deles também são abertos, têm sempre comitês de alocação de espaço, de tempo, e são usados extensivamente pelas outras instituições do Rio de Janeiro, mas também de fora do Rio até instituições internacionais. O LabNano, que é um laboratório de grande porte, é usado extensivamente. Então, nós somos efetivamente, e nós temos essa cultura de que somos parte da infraestrutura do país. Se você olha, um defeito muito grande que existe hoje nas instituições acadêmicas e algumas instituições é o corporativismo excessivo. Você olhar só o próprio umbigo. Nós, já há muitos anos, conseguimos superar essa cultura do corporativismo e somos uma instituição que estamos a serviço da ciência brasileira. E digo isso sem o menor... Eu acho que é uma afirmação legítima e que acho nossos colegas nas universidades estão prontos a corroborar isso. Nós somos uma instituição a serviço da ciência do país. Diretor, como é que o senhor caracterizaria a gestão do CBPF? Aí eu sou um pouco suspeito porque eu acho que ele faz... Nós temos uma tradição já de experiência muito grande. Nós damos, por exemplo, assessoria a muitos dos processos de gestão de outras instituições irmãs no Rio de Janeiro. Por exemplo, o nosso serviço de importação literalmente atende toda a região do Rio de Janeiro. Às vezes, o próprio INPE usa, às vezes, o nosso serviço de importação ou outras instituições também. Então, nós temos um grupo muito experiente. Nós, se você olhar ao longo dos últimos 10, 15 anos, nós temos uma eficiência de uso dos recursos. Quer dizer, nós conseguimos executar 99% dos nossos recursos, o que, no serviço público, como você deve saber, não é uma tarefa trivial, porque, quando você tem que obedecer todos os regulamentos, todas as burocracias, é extremamente complicado, muitas vezes, você executar o seu orçamento. Nós temos tido um excelente resultado nisso. E temos um mecanismo de gestão interna, quer dizer, que é baseado numa democracia interna, ou seja, todos os coordenadores que nós temos cerca de sete coordenações, são quatro científicas, duas tecnológicas, uma administrativa, todos participam dos processos de decisão. Quer dizer, como na estrutura do ministério, o diretor é literalmente um ditador, você é que tem as responsabilidades de última decisões. mas nós temos tido bastante sucesso. E, quando eu digo nós, as gestões anteriores também, bastante sucesso no mecanismo, quer dizer, quando eu digo democrático, quer dizer, você espalha as decisões e faz com que elas sejam compartilhadas. Quer dizer, como todos sabem, nós temos tido situações um pouco mais complicadas, com limitações de recursos, tudo isso. Então, isso significa que muitas vezes temos tomado decisões difíceis. Como alocar recursos? Quer dizer, cada coordenação acha que merece uma fração maior dos recursos, mas esse mecanismo tem se provado bastante útil para que todos compartilhem das dificuldades e que as decisões sejam feitas sem que nós tiramos muito sangue um dos outros. o CBPF tem ações de popularização em suas atividades? Bom, temos várias ações, né? O que é mais visível hoje é o nosso muro, o grafite da ciência. Eu não sei se você está a par, nós tínhamos um muro de 150 metros de comprimento, 5 metros de altura, todo pichado, né? O muro externo, o muro externo que dava para a rua. E é um lugar de passagem de turistas ali na Uca, né? Pessoa que vai de Copacabana para o Pão de Açúcar. E todo pichado, fora isso, fora aquilo, inclusive, é uma medida de importância o fora, quem? Cheguei a pensar em contratar alguém para botar fora diretor do CBPF para dar uma certa importância. Mas aí, colegas nossos vieram e disseram, escuta, por que a gente não faz um grafite aqui na, com temas de ciência aqui no nosso muro, né? Eu disse, ah, isso não pode, a gente não pode fazer isso, mas eu sei que o nosso pessoal veio, arrumou o mecanismo de financiamento, eu sempre digo, minha grande contribuição foi, bom, tá bom, já que vamos fazer isso, eu exijo que o artista tenha menos de 30 anos. E essa arte foi feita por uma moça de 21 anos, Gabriela, e é um trabalho fantástico, é considerado uma das grandes, uma das maiores obras dedicadas totalmente à ciência, vamos dizer, à arte urbana no mundo. Inclusive, nós temos um quadro de seis cientistas inspirado num quadro clássico, os operários, que é um clássico da figuração brasileira, e colocamos lá a cem cientistas, inclusive criamos problemas complicados, porque em um certo momento o consulado da Noruega decidiu que eles ficam ali no Rio Sul e a consulesa morava ali na Urca, então passava todo dia no muro. quando ela viu aquilo sendo construído, ela e eles já tinham um trabalho de colaboração com a gente, decidiu apoiar a feitura daquele negócio. Daí tivemos que substituir alguns cientistas que já tinham sido alocados por alguns cientistas norueguês. No meio, quando estávamos fazendo isso, faleceu o Stephen Hawking, tivemos que substituir outro também. E tivemos o cuidado de colocar cientistas de todos os países brasileiros e todos os representantes de todas as, vamos dizer, etnias, gênero, e acho que é uma obra que hoje nos enche de orgulho. Mas temos também várias outras atividades. Se você for à nossa página, você vai encontrar coisas de divulgação científica o tempo todo. Literalmente, produzimos três, quatro notas novas por semana. Nós temos um jornalista, o Cássio Leite Vieira, que é um jornalista extremamente experiente. Eu sempre digo, ele é louco bastante, porque ele... Quer dizer, nós não temos condições de pagar um salário digno, adequado, de um jornalista experiente. Mas o que ele gosta é daquilo, ele gosta de físico. Então, ele aceita trabalhar nessas condições desde que tenha liberdade de fazer... E tem um trabalho que tem um impacto muito importante de divulgação científica. Nós chegamos a... Inclusive, ele mesmo nos arrumou. No passado, no começo do PRG, conseguimos dez minutos de fantástico, que é um negócio incrível, que foi conseguido por ele. Nós temos também visitas ao CBPF, nós recebemos mais de mil estudantes de segundo grau, que passam um dia todo no CBPF, visitando o laboratório, fazendo experimentos. Nós temos... Temos várias atividades que algumas vão até me escapar, que ocorrem. Então, a gente tem um programa, Provoque, que é um programa onde meninos, meninos e meninas de segundo grau fazem uma espécie de iniciação científica para o nosso cientista. Então, isso tem tido um impacto bastante positivo. E é uma prioridade que nós temos, quer dizer, porque, o bem ou o mal, precisamos contar para a sociedade o que a gente está fazendo, chamar a atenção do que a gente está fazendo. E questões como essas que nós tratamos, astronomia, astrofísica... Deixa eu sentar aqui porque tem um cachorro que está se manifestando aí, está dando alguma opinião. nós temos esses temas, altas energias. É um tema que excita muito os jovens, eles gostam desses temas, temas também como nanotecnologia. Você olha, você vê muitos jovens que querem saber mais sobre isso, escrevem com frequência para nós. Então, é uma preocupação grande que a gente tem. Nós temos a limitação natural do nosso tamanho. Nós somos, como eu disse no início, nós deveríamos ser muito maior do que somos, mas esse é um outro assunto. Bacana. Então, fica a dica aí para os professores aí do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro que está com o CDPF. É perdível essa. E quem for ali para a rua, a rua, a rua, a rua, a rua, tem que dobrar a direita ali para pegar esse muro, diretor? Você sai do Rio Sul atrás do campus da UFRJ e quando você chega lá no... a rua acaba na rua do... acaba no muro do CDPF. Então, não tem erro. Não tem erro. Pela Avenida Pasteur também chega? Ali você tem que dar a volta para sair em frente ao CDPF e aí você vê o muro. O muro é o muro que fica paralelo à Pasteur. Mas está pertinho, não custa nada. Quem for a pão de açúcar... Vale a pena. E tem um QR Code ali no muro que é você vir com o seu telefone e todos os desenhos, todos os arranjos têm vários enigmas ali. Que legal. E você pode se perguntar e testar seus conhecimentos. É muito... O pessoal que montou isso deu um trabalho, levou mais de seis meses. Mas é um trabalho genial. E digo isso com... E posso dizer isso porque não fui eu que fez. Foram nossos colegas que fizeram. Então, você encontra coisas... Por exemplo, tem um mar, tem um céu ali, de repente, é o céu do Rio de Janeiro no dia da fundação. O CDPF, 1949. Você vai no outro lugar, tem lá aquele quadrado que você soma número. Qualquer lado que você soma é a data da fundação do CDPF. Tem vários truquezinhos e coisas que você vai e remete a temas de ciência, de física. É muito interessante. Vale a pena visitar. Não, bacana. Agora, o que eu posso recomendar é o seguinte. Você vai... Digita no seu browser grafite da ciência. E ele permite você fazer uma visita virtual ao grafite. É muito interessante. Que bacana. Então, quem estiver longe do Rio de Janeiro, dá para conseguir. Pode visitar. Pode visitar e vai gostar muito. Garanto que não vai ficar chateado com o diretor do CDPF, porque não vai perder tempo. E indo ao Rio de Janeiro é super rápido. Está do lado ali, no caminho do Pão de Açúcar. Quer dizer, dá para fazer uma visitinha ali também e conhecer pessoalmente. Certamente, na próxima vida ao Rio, eu vou lá. Eu sou um curioso. Agora, eu tenho curioso com esse céu aí, porque na bandeira do país são as estrelas vistas do Rio de Janeiro às 10 horas da noite em 15 de novembro de 1839. Quer dizer, é a data da proclamação da República. Essas são as estrelas da bandeira. E ali no muro tem as estrelas também. Exatamente. Com pequenas modificações da nossa... Temos também uma outra... É interessante até notar. A gente... Pode parecer muito frívolo o que eu vou comentar, mas é parte dessa parte de divulgação. Nós, todo final de ano, temos uma festa no CVPF que é muito popular. Convidamos gente de todo o Rio de Janeiro, nossos colegas, de outras instituições. Quando temos grandes... Quando o ministro visita, quando nós fizemos 70 anos, fazemos grandes festas. E nós temos uma banda de blues no CVPF, chamado Queda Livre. Mas é interessante, porque essas festas geram um mecanismo de interação entre as pessoas e torna... Por isso que se você vai olhar hoje o CVPF, é uma instituição que tem uma conexão muito forte. Não é... Eu sempre digo, essas festas podem parecer frívolo, mas não são inocentes. São mecanismos de gestão importantes. A gente tem que dar atenção, às vezes, a essas questões. O CVPF não só é um lugar de trabalho interessante, mas é um lugar também que as pessoas gostam de vir. Nessa pandemia, o nosso maior problema foi como limitar as pessoas virem ao CVPF, porque as pessoas queriam continuar vindo. A gente tinha que moderar por conta de não transmitir o vírus, tudo isso. O CVPF é um lugar que as pessoas gostam de frequentar. Muito legal. Muito legal. Diretor, só para posicionar, a gente tem uns 15 minutos e temos duas perguntas ainda. Como é que o CVPF contribui para o processo de inovação do país? Olha, eu sempre respondo a isso de uma maneira que muita gente reclama comigo. Eu sempre digo, nós não contribuímos para a inovação. Inovação é seara da indústria, do setor privado e é seara de pessoas jovens. mas nós somos parte importante do ecossistema de inovação. Por exemplo, nós tivemos uma sessão anterior onde o Marcelo Albuquerque falou sobre a UNIT, do Rio de Janeiro, nós damos muita atenção à preparação dos jovens a como lidar com essa questão da inovação no mundo privado, não no mundo do CVPF. Então, temos cursos de inovação para os jovens, temos muito contato com empresários, com investidores que vêm, nos aconselham, temos várias discussões, mas o que eu sempre chamo a atenção é o seguinte, o que nós fazemos é, o foco nosso é inovação para a ciência. Temos que inventar ferramentas para a ciência. E é isso que é o elemento fundamental. Quando eu mobilizo os jovens trabalhando nesse, no desenvolvimento dessas inovações para a ciência, quando eles saem do ambiente científico e vão para um ambiente privado, eles levam essa cultura e levam essa cultura de inventar coisas. Mas, como é bem conhecido, você tem que inventar, sei lá, várias coisas antes de alguma dar certo. Então, não é nossa função a gerar inovação. O que nós fazemos é criar um ambiente que permite os jovens florescerem com essa questão de ambiente de ecossistema de inovação. Nós temos frequentemente, volto a insistir, interação muito grande com empresas, com empresários, com investidores de mercado de capitais também, que nos orientam muito nisso. E todos são unânimes em entender isso. Não é nossa seara fazer inovação. Inovação tem outra coisa também que eu acho que no Brasil às vezes se dá uma, se distorce um pouco o problema. Porque você veja que as próprias agências que apoiam inovação exigem sempre que tenha uma pessoa muito sênior associada aos programas e coisas desse tipo. Uma pessoa quando já está com cabelos brancos serve bem para o que está fazendo, mas para fazer inovação é preciso de gente jovem pensando em coisas diferentes. É assim que funciona. Quando você olha os grandes, essas pessoas, o Bill Gates, o Zuckerberg, os fundadores no Google, todos tinham menos de 30 anos quando fizeram esses saltos. no Brasil a gente procura às vezes fazer com que uma pessoa como eu com cabelos brancos ou os poucos que restam faça inovação. Não tem chance, não é questão de não ter chance, não é a lógica natural do sistema. Então, eu acho que há uma deformação nessa questão e digo isso porque eu acho que muita gente, até mesmo o próprio Ministério às vezes confunde essas coisas. Quer dizer, a inovação é uma seara do setor privado. evidentemente quando nós não somos alheiros a isso, mas o que eu sempre insisto é o seguinte, eu não posso ser cobrado por fazer inovação, não é a minha seara, a minha seara é fazer inovações para a ciência, isso sim, para pegar os desafios científicos, eu tenho que inventar ferramentas, eu não posso usar, eu não posso descobrir novas coisas usando as mesmas as ferramentas do passado, eu tenho que inventar novos mecanismos, é isso que move a ciência, é isso que faz com que a ciência tenha esse empate no setor produtivo, então, essas invenções é que acabam se infiltrando de uma maneira muitas vezes indireta. Eu participei, por exemplo, eu estava, quando eu fui, eu passei dois anos no CERN e, por acaso, por razões muito peculiares, eu fiquei muito amigo do gerente de TI do CERN na época, e peculiar porque ele gostava muito do Ayrton Senna, descobriu que tinha um brasileiro lá, foi atrás de mim, e era o fulano que era o chefe do Tim Berners-Lee, o inventor da web, então, eu participei de todo esse processo da invenção da web, mas nunca, nem passou pela cabeça nem da gente, nem do pessoal que estava lá, as implicações todas que a web ia ter, quer dizer, então, isso é que é uma coisa que, no Brasil, a gente ainda precisa amadurecer melhor essa questão da compreensão de como é que você faz inovação no país, e eu tenho uma posição muito forte sobre isso, você pode ver. Ciência de base, não é, diretor? A gente teve a mesma conversa com o pessoal da matemática aqui, uma ciência pura, esse pessoal está lá isso vai repercutir daqui a tempo ou, quiçá, há muito tempo, mas sem ciência de base. A gente tem imediato, mas imediato, nós temos, nós tivemos vários exemplos estudantes que estão trabalhando em problemas de física no CBP, e, de repente, inventam ferramentas, inventam a coisa que tem aplicação imediata, e você precisa, você precisa ter essa cabeça fresca, jovem, não é? Sem dúvida. Temos nossa última pergunta aqui que tem uma relação com essa pergunta anterior. Como é que o senhor justifica o investimento público no CBPF? Quais benefícios o centro traz para o país, para a ciência? Olha, os benefícios, essa pergunta é sempre complicada, porque se você pedir para materializar isso em alguma coisa que eu encontro no supermercado, é difícil você fazer, mas o papel nosso, fundamental, é estar na fronteira da ciência, trazer esse, fazer o conhecimento científico para internalizar o conhecimento científico no país, internalizar o... Quer dizer, nós somos uma espécie de antena avançada no meio. O que está acontecendo? Nossos físicos, outros cientistas também, exatamente por conta das colaborações internacionais e são espalhadas pelo mundo todo, nós estamos sabendo sempre o que está na fronteira do investimento. Então, você traz isso para dentro. Você ter uma ciência avançada, de novo, ela implica em você alimentar todo o setor para baixo disso. nosso principal produto, na minha percepção, é o treinamento de gente altamente especializada e depois vai trabalhar no setor privado. E você pega os nossos estudantes, uma fração significativa deles, não vão acabar na academia, vão para o setor privado e levam essa cultura para o setor privado. Isso alavanca a produtividade do setor privado e tal. Agora, curiosamente, às vezes, eu acho mais fácil convencer aqui o Aloysio, que é o gari aqui da minha rua, com quem eu converso muito, sempre curioso, quer saber o que eu faço. Eu acho, às vezes, mais fácil convencê-lo de que o que eu faço é interessante para ele, porque ele pergunta, fica todo excitado com raios gama, o que são raios gama? Ai, raios cósmicos e tal. Mas, às vezes, é mais fácil convencê-lo do que, às vezes, muitos empresários que têm uma visão muito pragmática. Mas, como é que isso vai fazer com que eu pague a minha folha de pagamento no final do mês? Infelizmente, isso eu não posso ajudar. O que eu posso ajudar é criar condições para que você possa expandir seus negócios e não ter mais esse problema de pagar no final do mês. Pagar no final do mês é um problema que você tem que reclamar com o Ministério da Economia e não com a gente. eu gosto muito de uma... Outro dia eu vi uma... Não sei se é adequado mencionar aqui, mas eu vou fazer essa coisa. Uma analogia muito curiosa. O problema da violência contra a mulher é um problema da mulher. Aí alguém... Eu vi uma palestra e disse, não, o problema da violência contra a mulher é um problema do homem. É o homem que tem que se focalizar no homem. A mesma coisa, o problema da inovação para o setor privado é visto como o problema da ciência. Não, é um problema das empresas, é um problema do empresário, é um problema do ambiente de trabalho no Brasil. Mas, com volta e meia, coloca a culpa na gente. Nós temos uma ciência que é proporcional ao país, vamos dizer, a importância da economia do país no mundo, ou seja, produzir uma boa ciência. E, no entanto, quando você vai ver os índices de inovação, nós estamos lá embaixo. mas aí é muito mais o problema de ambiente de negócios do que o problema da ciência. Mas é muito comum você botar a culpa na ciência, é mais ou menos o problema da mulher que é espancada. Nós somos espancados pelos empresários. Desculpa a analogia ser um pouco inadequada, mas eu acho que ela cabe nesse contexto. Deu para entender, diretor. Como nós ainda temos seis minutos, eu vou pedir licença para fazer uma nona pergunta, que está fora do roteiro. Mas, enfim, hoje eu aprendi que o grande físico César Lattes foi indicado sete vezes ao Prêmio Nobel. Por curiosidade, talvez o senhor saiba, eu não sei se porventura o Mário Schemberg também foi indicado, eu ouvi falar que ele esteve perto também. Não sei, não sei, mas eu... Quer dizer, o fato de ser indicado em si não quer dizer muita coisa. Quer dizer, o César Lattes é um pouco mais... É mais... Porque ele realmente tinha uma razão bastante sólida para receber o Prêmio Nobel. as razões pelas quais não recebeu... Há alguns colegas nossos que procuram entender, entender por razões da academia. E quem recebeu o Prêmio Nobel foi o chefe dele. Mas ele que foi o motor da invenção do uso das emoções nucleares para a medida do pion. e mais do que isso, ele que foi também chave em mostrar que você produzia pions em laboratório, o que abriu toda a física de aceleradores do século XX. Ele teve um papel realmente fundamental. E depois também abriu aqui toda a pesquisa de raios cósmicos aqui em Chalcatáia, a primeira pessoa que construiu um laboratório internacional. Quer dizer, ele realmente foi um físico excepcional. e lembra que quando ele fez esse trabalho ele tinha 21 anos. Ele era extremamente jovem. A gente, quando vê os jovens e eles se sentem como crianças, em 21 anos você pode fazer um trabalho digno no Prêmio Nobel. Sem dúvida. Einstein tinha 26 em 1905, quando ele explicou o efeito fotoelétrico, escreveu a primeira parte da Teoria da Relatividade. Enfim, doutor Ronald Sintra Scheller, diretor do CBPF, foi um prazer entrevistá-lo. Obrigado pela gentileza, pela simpatia, pelo bom humor. Espero que todo mundo tenha adorado a entrevista. Eu estou cheio de vontade de visitar o Pão de Açúcar de novo para dar uma passada lá no CBPF. Quando vier, se não vier o CBPF... Sem dúvida, imperdoável, imperdoável. Diretor, temos tempo ainda para as suas considerações finais. Por favor, à vontade. Muito obrigado pelas suas gerais perguntas. eu acho que é interessante esse debate. A gente vai ter agora, na próxima segmento, vamos ter um debate exatamente um pouco sobre alguns dos temas que nós discutimos aqui. Qual é o papel dos institutos no futuro da ciência do país? E agradeço muito pela sua generosidade e espero que você realmente materialize essa promessa de vir visitar o nosso muro, mas vir visitar o CBPF. eu acho que você vai gostar e podemos discutir sobre a AGNs e sobre os raios gamas, tudo isso. Eu acho que você vai gostar dos problemas que estamos envolvidos e que acho quem somos, quer dizer, o Brasil é um protagonista importante nessas iniciativas, que é a nossa responsabilidade como CBPF. sem dúvida. Eu quero conhecer o muro e o outro lado do muro. Muito obrigado, diretor. Daqui a 10 minutos tem mais. Você gostou? Tem um monte de eventos hoje do CBPF. Dá para ver tudo que já aconteceu desde hoje de manhã. Está tudo nas redes sociais do Ministério, do próprio CBPF. Compartilhe, faça chegar a professores, a jovens, a curiosos. Isso é ciência, pessoal. Muito obrigado, diretor. Até daqui a pouco. Muito obrigado a você. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.